Salve pessoal, amigas e amigos do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, sextou e hoje é dia de Minisco História. Vende voadora no like e ative as notificações de conteúdo. Assista todos os nossos episódios desta série e também do TBT. Maratone todo o conteúdo do canal A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar, as nossas lives pós-corrida de Fórmula 1, todos os assuntos de endurança e todas as corridas que a gente falou ao longo dos últimos anos, desde 14 de dezembro de 2020. Principalmente contribua para o crescimento do canal, inscreva-se, seja membro a partir de R$ 2,99. Não deixe de seguir o A Mil Por Hora com o Rodrigo Matar nas redes sociais Facebook, Twitter e também no Instagram, combinado? Bom galera, hoje a gente tem uma contribuição do Rafael Carvalho. Cansei de botar carro que eu peguei na internet ou então coisas da minha coleção, como o Matra, que eu tinha falado nos últimos episódios. Dessa vez a gente vai falar de um carro de Fórmula 1, cuja característica é a inventividade, porque ele é um carro que é uma ruptura de conceitos da categoria. Porque muito se falava dos carros chartinhos, que a própria Lotus implementou com o Colin Chapman, usando os conhecimentos de aeronáutica que o Mago implementou na Fórmula 1. Ele propôs essas revoluções, depois foram os carros com frente em cunha, depois vieram os limpatrilhos, que são aquelas dianteiras que cobriam parcialmente as rodas dianteiras. E um desses carros com dianteira limpatrilhos é o nosso Minis com História desta sexta-feira, com outros requintes de que a gente vai falar também nesse vídeo. Então o Rafael mandou algumas miniaturas da coleção dele, mas eu destaco o Brabham BT44, que foi um carro que esteve nas pistas por três temporadas, de 74 até 1976, servindo não só para a equipe oficial, então já sob o comando de Bernie Eccleston, como também para particulares, como a equipe Ram em 1976 e a John Goldie Racing with Hexagon, que foi a equipe de John Watson durante o campeonato de 74. O Brabham BT44 é um projeto de Gordon Murray, com estrutura monocoque em alumínio, molas de titânio na suspensão, com multilinks, multibraços, tanto na suspensão dianteira quanto traseira, usando o usual motor Ford Cosworth DFV V8, caixa Hewland, FG405 velocidades. E a grande sacada do Brabham, ela vinha na distribuição de peso do carro. Porque o Gordon Murray tinha uma grande preocupação em manter um carro que fosse veloz, que não desgastasse tanto os pneus traseiros, muito embora a Brabham em algumas pistas tivesse mais problemas com a questão do ajuste da suspensão traseira, do que outros fabricantes, principalmente a McLaren, que conseguiu com uma nova suspensão melhorar o M23 e 74, e fazer de Emerson Fittipaldi o campeão mundial daquele ano. Mas o Gordon Murray, ele traz do Brabham BT42 o mesmo conceito que é aplicado no BT44. Tanques em formato piramidal. Os tanques em formato piramidal, o Gordon percebeu, eles poderiam ajudar a baixar o centro de gravidade do carro e também a distribuição de peso. Então, para isso, o que o Gordon propôs? Dois tanques em formato piramidal, um de cada lado do carro. Tanto que, esteticamente, o BT42 e o BT44, pelo formato da lateral, eles se assemelham muito. Mas, na sessão dianteira, o BT44 consegue ser ainda um carro mais elegante do que o antecessor, que não era tão eficiente assim. E o John Watson, ao comparar os dois carros, porque teve ambos à disposição em 1974 com uma equipe cliente, e ele estreia com a Hexagon, um BT44, com o pneu Farriston, no GP da Áustria, e ainda chega em quarto lugar, um resultado que lhe ofere a possibilidade de andar com a equipe de fábrica, mas, com o pneu Farriston, por contrato, nas últimas duas ou três provas do ano, acho que Itália e Estados Unidos, com certeza, o Watson está com o Brabham branco, igual ao do Moco e ao do Carlos Roitman. Moco, José Carlos Pátio, para quem não sabe. E antes a Brabham tinha tido, antes a Brabham tinha tido, além do Moco, Richard Roberts e Ricky Von Opel, que nada acrescentaram. Então, o Roitman era o piloto que se destacava no carro. Mas o John Watson, ele falava que, em termos de tudo, até da estabilidade, da maneabilidade, do que o piloto podia extrair do carro, o BT44 era infinitamente superior ao BT42, mesmo aplicando o Gordon, o conceito de tanque piramidal, para melhorar o centro de gravidade. Quer dizer, no BT44 ele aperfeiçoou ainda mais a sua ideia. E o carro se provou competitivo, embora tivesse alguns momentos de fraqueza. O Roitman vence três provas em 1974, ganhou na África do Sul, foi a primeira vitória dele na Fórmula 1, na Áustria, na veloz pista de Zeltweg, num dia especialmente quente, e venceu num dia gelado, a última etapa do campeonato, em dobradinha com o Moco. No dia do aniversário do Pátio, 6 de outubro de 1974, foi quando o Emerson Fittipaldi se sagrou, bicampeão mundial de Fórmula 1. Então a Abraham saiu do ano de 1974, com três vitórias e 35 pontos no Campeonato Mundial de Construtores, terminando o ano em quinto lugar, atrás da McLaren, da Ferrari, da Tyrrell e da Lotus. Em 1975, com a Lotus decadente, a McLaren, não conseguindo fazer do M23 um carro competitivo ao nível do que foi em 1974, o Gordon Murray implementa alterações e faz o carro ainda mais competitivo. E o Moco vence o GP do Brasil, em 26 de janeiro de 1975, é a primeira e única vitória do Carlos Patti na Fórmula 1, e o Roitman vence um fortuito GP da Alemanha, porque muitos pilotos tiveram pneus furados, inclusive o Lauda, que teria sido campeão mundial naquela oportunidade. Mas não foi, por conta do resultado, o Lauda perdeu a chance de ser campeão, como também perderia na Áustria. Mas a temporada da Brabham, no geral, com liderança, com vitórias, com boas provas do Roitman e do Moco, foi o campeonato mais competitivo que o campeonato de 1974. Tanto que a equipe faz mais pontos, valia o melhor resultado de cada piloto, não os resultados somados, senão a Brabham teria tido um ano ainda melhor, em matéria de pontuação, mas ela fez um total suficiente para derrotar a McLaren, que fez de Emerson vice-campeão, mas o total de pontos da Brabham foi superior, e a Brabham foi vice-campeã, mundial de construtores, atrás da Ferrari. Curioso notar, foi a melhor posição da Brabham sob o comando de Bernie Eccleston na Fórmula 1, como equipe, porque em 76 ela decai, decai também em 77, em 78 ela não é páreo, para a Lotus não é para a Ferrari, em 79 também não é um grande ano, e os anos do Piquet, 80, 81, 82, 83, 84 e até 85, ele não tinha companheiros de equipe à altura, é curioso notar que em 82, por exemplo, o Ricardo Patrécio fez umas pontos com o Piquet, fez 21 pontos, o Piquet fez 20, e a Brabham ficou em quinto lugar no campeonato mundial de construtores, com o Piquet guiando lá, no máximo a Brabham ficou em terceiro lugar, quer dizer, o que Roitman e Boco fizeram é algo digno de registro, porque a equipe conquista um vice-campeonato mundial de construtores, que era o melhor resultado dela, desde os títulos mundiais de Jack Brabham e Danny Rumi, E66 e E67, que conferiram a Brabham títulos mundiais de construtores. E em 76, ainda com o BT44 andando, Cosworth, para equipes clientes, o carro ainda foi visto em algumas provas daquele ano, alinhado pela equipe RAN, de John MacDonald, foi entregue a vários pilotos obscuros, Patrick Neve, Emílio de Vilhota, a Lela Lombardi andou nesse carro, Rolf Stomernan, Jack Neleman, enfim, é uma lista grande de pilotos, mas a RAN, por alguma situação financeira, ela não chega ao fim do campeonato, era uma época de liberalidade, a FIA não implicava ainda com times não oficiais, e o grande escândalo daquele ano de 76, foi que mesmo com a adoção de um regulamento em que os airboxes, os periscópios, que inclusive faziam parte da aerodinâmica do Brabham BT44, foram proibidos, depois foram substituídos por entradas de ar na altura do Santo Antônio, que é a barra anticapotagem, a barra de proteção do capacete do piloto, o grande escândalo foi que, no GP da Bélgica, em Zolder, o Patrick Neve se classifica para largar com o Brabham BT44 do ano de 74, porque o chassi era o carro de 74, e o Jack Hicks de Wolf Williams e o Emerson Fittipolo de Copessuca não largaram, quer dizer, o Brabham era um carro minimamente competitivo, logicamente que precisava de pilotos à altura para fazer com que o carro tivesse algumas boas corridas, não foi o caso em 74, mas os Brabham, em 76, perdão, mas os Brabham BT44 ainda foram vistos nas pistas até o GP da Áustria, exato, é que depois desapareceram. Aí a Brabham já tinha o contrato com a Alfa, feito o carro, o BT45, com motor de 12 cilindros opostos, aí já era completamente diferente, até a pintura já era diferente, já era vermelha, foi trocado o branco-viginal Martini pelo vermelho, dizem que teria sido uma imposição do Conde Vitório Rossi, porque a Martini esteve na Tecno antes de ir para a Brabham, a Brabham andou dois aonde com o carro pintado de branco, depois a Martini voltou com a Williams, já um pouco mais recentemente, mas a Martini esteve na Fórmula 8 em 77, e em paralelo era patrocinadora da Poste, nas provas de Grupo 6 e Grupo 5, do Campeonato de Endurance, do Campeonato de Silhuete, a Martini, o tradicional Vermute italiano. Mas o Brabham BT44 foi um carro de cinco vitórias na Fórmula 1, quatro do Reutem e uma do Boco, e o carro de um vice-campeonato mundial de construtores, o que não é pouco, e um carro que conseguiu entrar para a história pelo seu design único, inclusive provocava piadas até do próprio Boco, falando que o carro parecia uma barra de chocolate Toblerone, e aí o Wilson provocava, falava, então vem atrás do chocolate Toblerone para você pegar um pedaço. E o Boco, curiosamente, a partir do GP da Inglaterra de 74, passa a ser piloto da Brabham por intermédio do Bernie Eccleston, que lhe oferece um contrato, o Boco tenta a classificação com a Hexagon no GP da França, essa é uma história curiosa, o carro foi entregue de última hora, era um BT44, que depois passaria para a mão do John Watson, mas o Moco não conseguiu se acertar com o carro, e houve uma dificuldade inicial do Patti, mas a partir do momento que ele pegou confiança, ele mostrou velocidade, competência, somando, acho que um total de quatro podes, quatro ou cinco podes pela Brabham, em 1974 e 1975. Está aí a história dessa miniatura de hoje, Rafael, muito obrigado pela sua colaboração, mandem no e-mail que está aqui no descritivo do vídeo, as suas colaborações para a série Minis com História, que volta na próxima sexta-feira. Tchau, pessoal, bom final de semana a todos, bom final de semana a todos. Tchau, tchau, tchau.